Uma parceria entre o Ministério do Turismo e o Ministério da Educação vai levar qualificação profissional aos brasileiros que vão buscar o mercado de trabalho nos grandes eventos esportivos. Os cursos são para quem trabalha no setor de turismo, quanto para quem pretende se profissionalizar na área. A sala de aula foi o caminho encontrado por essas mulheres para chegar ao mercado de trabalho. 22 anos cuidando de casa e perdi o meu costume de trabalhar fora. Resolvi fazer esse curso porque realmente achei que seria muito bom para mim aprender muita coisa, como de fato aprendi. Nas aulas teóricas e nas atividades práticas, elas aprendem as habilidades necessárias para se tornarem atendentes de lanchonete. Esse curso me proporcionou uma melhora para o mercado de trabalho, como atender melhor, como manusear melhor, alimentação, para dar satisfação ao cliente nessa área. Cursos como este, que preparam profissionais para atuar nas áreas de alimentação, hotelaria e outras atividades relacionadas à recepção de visitantes de outras cidades ou países, estão na agenda do Ministério do Turismo. O treinamento vai ajudar a gerar emprego e renda para muitos brasileiros e vai ajudar a suprir a demanda do mercado, que deve crescer com a chegada de turistas durante os grandes eventos esportivos que o país vai sediar. Cursos como técnico em cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, serviço de restaurante e bar e agenciamento de viagem, estão disponíveis em 118 cidades. Os programas são oferecidos pelo Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E os interessados devem procurar a Secretaria de Turismo do Estado ou do município onde moram ou na cidade mais próxima. A ideia do Ministério é chegar nos 100% em todo o serviço inerente ao mercado do turismo, para que nós possamos, assim, atender bem as pessoas que estão nos visitando, melhorar a nossa competitividade, que eu acho que é a razão de ser disso tudo, e melhorar o destino do Brasil e preparar esse grande legado que vai deixar para todos nós. As inscrições começaram nesta quinta-feira e os cursos têm início previsto para o mês de junho. A meta do Ministério do Turismo é qualificar 240 mil pessoas até a Copa de 2014. Mostra que o turismo tem um papel muito, mas muito importante a desempenhar na luta contra a crise internacional, na consolidação do desenvolvimento brasileiro. Enfim, o turismo é um grande instrumento para gerar emprego, para fazer inclusão social.